Cecília Meirelles é a autora da nossa aula de hoje, também autora da segunda geração modernista, conhecida geração de 30. Só que tem uma peculiaridade, a Cecília Meirelles é conhecida como aquela que não reproduz, não se filia especificamente a nenhuma escola literária. Ué, mas então por que a gente estuda a Cecília Meirelles nesta escola? Porque ela escreveu, produziu e publicou nesta geração. Então, ela é conhecida, é muito querida por todos os autores dessa época, professora, jornalista, cronista, poeta. Então, a Cecília não se filia especificamente porque ela faz até um resgate do simbolismo, ela é conhecida como neossimbolista, ela não se filia especificamente a nenhuma, até resgata o modo de escrever da época medieval, que são as redondilhas menores ou maiores. Mas temos fixar, que firmar especificamente a Cecília Meirelles como autora da efemeridade e da transitoriedade. Vamos conhecer então um pouco essa poeta. Se autodefinindo, ela fala sobre si mesma. Em toda minha vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Olha como ela afirma, ela tem plena noção de que as coisas são passageiras, de que ela não pode prender tudo para si, ela tem noção de que as coisas são transitórias. E isso vai passar toda a sua poesia. Então, são temáticas da Cecília. O efêmero, essa efemeridade, a transitoriedade, e o eterno, aquilo que realmente importa, aquilo a quem realmente ela tem que se apegar. Apegar, como eu disse, não há afiliação a nenhum movimento literário especificamente. Ela faz parte, então, da corrente espiritualista. Ou seja, é um neossimbolismo no resgate daquela sugestividade, do intimismo, e um certo misticismo também em sua obra. Principalmente em O Romanceiro e a Inconfidência, porque ela diz que ouvia vozes lhe impulsionando a escrever. Introspecção, ela penetra no subconsciente, tirando dali sentimentos enraizados. Então, faz uma viagem interior na sua poesia, nessa viagem pelos sonhos, pela fantasia, pela solidão. O que a gente percebe muito presente na poesia da Cecília Meirelles, é aquele lirismo delicado, caracterizado por imagens da natureza. Então, farão parte da poesia a água, o ar, o vento, o espaço, o mar, a rosa, enfim, elementos da natureza. A fugacidade também é um tema pertinente na obra da Cecília, associado a essa efemeridade. Como eu disse, um resgate da literatura medieval, ao aplicar nessa literatura, nessas publicações modernistas, o estilo de redondilhas. É aquela antiga escrita em que os versos possuem métrica específica de cinco ou sete sílabas poéticas. Então, vai haver um resgate do passado, uma penetração na natureza, vai tratar da beleza física, vai tratar da vida. A vida é a grande temática da Cecília Meirelles, em todos os seus aspectos, das alegrias às tristezas. Intuição. Os poemas serão extremamente intuitivos, já que ela faz essa viagem ao subconsciente. Então, essas poesias serão retiradas de elementos pessoais que fazem refletir muito sobre a vida. Ela vai produzir muitas obras, é uma das poucas autoras, aliás, é a primeira autora a se inserir nesse cenário de poesia, muito aceita por todos os seus parceiros de geração de 30, muito querida por todos, professora, jornalista, poeta, cronista, a Cecília Meirelles, e romancista também, podemos dizer, com a obra romanceira da Inconfidência. Ela vai publicar obras como Espectros, Ou Isto ou Aquilo, que é uma coletânea de produção infantil, em que ela vai falar sobre fantasias, os sonhos, as flores, a chuva, os jogos, os animais, e a própria poesia que dá título ao livro, que é Ou Isto ou Aquilo. Vai escrever também Baladas para o Rei, Vaga Música e Viagem, uma antologia poética. Uma dessas poesias, dessas obras, a gente vai ler aqui nesta aula ainda. E, por fim, Romanceiro da Inconfidência, que é o resultado de 10 anos de pesquisa da Cecília Meirelles, e é um romance rimado, conta a história ali, permeada, escenarizada em Ouro Preto, que é a cidade-scenário da Inconfidência Mineira. Então, ela vai tratar de questões da natureza política e social. As temáticas serão liberdade, justiça, miséria, ganância, traição e o idealismo. É uma metáfora daquilo que foi a Inconfidência Mineira, é a história contada por uma poeta. Este aqui é o endereço de um programa chamado De Lá Pra Cá, que trata especificamente da vida e obra de Cecília Meirelles. Visitem e conheçam um pouco mais dessa autora, certo? Então, vamos ler agora algumas dessas produções da Cecília Meirelles, e que vocês vão poder perceber essas características apontadas agora. Esse é o poema Motivo, que diz... Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Então, o poeta reflete sobre todos os aspectos da vida, como ela se intitula, como ela se apresenta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico? Se permaneço ou me desfaço? Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Ela tem uma certeza. Eu sei que canto. E o cantar para ela é escrever essas poesias. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Aqui finaliza com a temática principal. A efemeridade. A certeza de que as coisas passarão. Inclusive, a vida. A poesia faz uma reflexão também sobre o próprio ato de escrever. Percebemos, inclusive, a metalinguagem aqui. Perceberam? Metalinguagem? Quando ela reflete sobre o próprio fazer poesia. A atividade da poeta. Outro muito conhecido é este retrato. Em que o tema é a transitoriedade e a efemeridade. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios. Nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças. Tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança. Foi repentina a mudança. Ela não percebeu. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha passe? Olha como ela vai adjetivando os elementos. O rosto, calmo, triste e magro. Os olhos vazios. O lábio é amargo. As mãos sem força. Paradas, frias, mortas. É um trabalho de adjetivação que vai apresentando justamente essa mudança. A própria mudança é adjetivada, né? Marcam essa passagem do tempo. Então, foi tudo muito repentino para esse eu lírico. Ela não deu por conta. Ela não teve a percepção ao longo do tempo de toda esta mudança. Outra também conhecida que causa uma grande reflexão sobre a vida, sobre uma recriação da realidade, é o poema Reinvenção. E ela diz... A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas cambinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mas nada. Mas a vida, a vida, a vida, como ela repete para fixar? A vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua, na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só, no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só, na treva, fico recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Perceberam? Como ela promove uma reflexão sobre uma recriação da realidade. Para que você viva, para que a vida faça sentido, você tem que se reinventar, recriar a sua própria realidade. E no livro Ou Isto ou Aquilo, a gente tem uma reflexão sobre aquilo que nós fazemos o dia inteiro. Nós passamos o dia fazendo escolhas e a gente não sabe exatamente quais delas são melhores ou piores. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce. Ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é a melhor. Se isto ou aquilo. Dúvida pertinente a todos nós. E por fim, romanceiro da inconfidência. Este livro, em uma visita a Ouro Preto, a Cecília começou a ouvir das igrejas, das catedrais, das imagens ali presentes. Vozes que lhe impulsionavam a escrever. Escreve sobre isso. Esse foi o cenário da grande inconfidência mineira. Então ela diz, voz irreprimível dos fantasmas, conforme dissera, passou a escrever de forma poética os episódios marcantes da inconfidência mineira. Então ela passa a escrever a partir dessas vozes que lhe pediam. E vai destacar os maiores episódios da inconfidência mineira. Então a gente vai resgatar um pouco do que a gente já aprendeu lá no Arcadismo. Sobre até as figuras poéticas daquele período. Vai apresentar, evidentemente, os martírios de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é o principal personagem da obra. Então os romances são dispostos em sequência cronológica dos acontecimentos. Ora aparecem isolados, ora constituem-se em verdadeiros ciclos. Então vai apresentar personagens históricos. O Chica da Silva, o de Chica da Silva, de Alferes, de Gonzaga, e seu romance com a Maria Doroteia de Seixas. Lembra do autor, Tomás Antônio Gonzaga? Ele vai escrever Marília de Edifeu e vai falar do romance dos dois também. A morte de Tiradentes, a prisão do Tomás Antônio Gonzaga no exílio, quando ele se separa da sua amada Marília e vai viver no exílio. Vai falar também da Bárbara Eleodora, da rainha Dona Maria. Todos os personagens que se encontram nesse cenário da Inconfidência Mineira. Só que, como eu disse, é uma obra que vai tratar de maneira metafórica. É a partir do olhar lírico, do sentimento que ela vai contar a história. Então ela vai promover uma grande reflexão sobre aquela ganância, sobre a injustiça. E um trechinho só do livro diz... Perceberam a comparação? A metáfora feita do que o ouro se transforma, do poder do ouro, da ganância, da busca por dinheiro sempre em contraponto com o que realmente é valoroso na vida. Quando ela diz pó, folha, barra, e ela vai numa gradação intensificando o valor desse ouro. Prestige-o, poder, engenho. E ele é tão importante, ele é tão buscado que ele supera todos os outros valores. Turva tudo. O que é turvar? Né? Enubila tudo. A honra, o amor e o pensamento. A ganância perde os seus valores. O ser humano ganancioso, a grande mensagem do romanceiro da inconfidência é de que a ganância passou por cima das pessoas, da solidariedade, da justiça social. Certo? Ok, meninas e meninas, essa foi a nossa autora de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Respondam aos exercícios. Anotem as dúvidas de vocês para tirarmos lá na nossa videoconferência. Aguardo vocês. Um forte abraço. Ótimos estudos. Bye, bye.